Música 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 Agora estás a ver como é que vamos fazer para a tarde? E tem que ir a meter, se é um gajo que não acompanha nada Para, que foco! A CIDADE NO BRASIL O que é nossa? Eu sabia que ia ser alguém enganar. Eu sabia que ia ser alguém. 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 Eu sabia que ia ser alguém.